Olá, pessoal, mais uma aula. Estão preparados, estão prontos, estão animados? Vamos começar a nossa aula e sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nossa aula hoje é de História e Geografia e vamos falar de um tema muito particular que nos diz respeito, que tem muito a ver com Feira de Santana e vem com a gente. As multiplicadoras que você já conhece, Clésia e eu, preparamos esse momento para vocês, para que a gente pudesse aprender, compartilhar e divulgar conhecimento. Então, antes de mais nada, digo para vocês e trago essa mensagem que fala que cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. É uma frase muito verdadeira que nos faz pensar em como a gente deve aproveitar a cada instante, que é um presente, cada minuto, cada segundo que nós temos de vida, porque a gente não sabe o que vem a cada minuto. E estar vivos já é um presente. Então, que a gente possa usufruir, né? Celebrar e aproveitar o que a vida tem de melhor. Então, dizer para vocês também que é muito bom ter vocês aqui comigo, compartilhando, estudando. Continue aí que a gente está aqui firme e forte para a gente construir mais conhecimento. conhecimento. E o que é que nós vamos falar hoje? Eu trago um tema que é muito relevante para a nossa cidade, que é relevante para a nossa saúde, para a nossa vida. E é um prazer falar sobre o trabalho no campo. Como o campo é importante, como ele contribui para a nossa sobrevivência, para a nossa melhoria na nossa qualidade de vida. E sem o campo seria praticamente impossível a gente conseguir ter uma vida saudável, uma vida de qualidade, qualidade, porque a gente depende totalmente do campo, muito embora falte valorização das pessoas, para com as pessoas que moram, que vivem no campo. Faltam investimentos para que eles melhorem a qualidade de vida deles também. E para que eles investam, né? Em um trabalho mais qualificado, em um trabalho mais produtivo. Então, quando a gente fala do campo, a gente toca num lugarzinho muito especial, porque nós somos do campo, a nossa cidade tem uma origem no campo e a gente não conseguiria ter uma vida tranquila sem usufruirmos da qualidade que o campo nos dá. A alimentação e tudo mais que o campo possibilita para nós. É de extrema relevante falarmos sobre isso, valorizar as pessoas e o trabalho de quem se dedica ao campo, porque não é uma vida muito fácil, principalmente para quem tem poucos recursos, para as pessoas que conseguem tirar o seu sustento do pouco que a terra nos oferece. Eu digo pouco porque o campo depende muito das chuvas, das pessoas da época do ano, né? Então, quando eu falo isso, eu estou colocando o lugar daquelas pessoas que trabalham sem muita tecnologia, com um trabalho mais manual, com um trabalho mais arcaico, diria assim. Então, é uma vida que depende muito mais de luta, porque a tecnologia é pouca, o investimento é pouco. Então, é realmente um amor que as pessoas sentem por esse local e investem a sua vida, né? Dedicam a sua vida ao trabalho no campo. Então, o que seríamos nós sem tudo que o campo pode nos oferecer? Nós sabemos também das riquezas, da qualidade dos produtos. Sabemos também que existem grandes empresários, né? Eu comecei falando dos pequenos proprietários, mas também nós sabemos que existem no campo também uma vasta possibilidade de emprego, de renda, e vai depender muito da realidade de onde a gente está se referindo. Nós temos dois opostos, aquele campo onde pessoas humildes, com poucos recursos, com poucos investimentos, lutam, tiram seu sustento e a sua sobrevivência. E falamos também daquele local, do lugar, né? Que faz parte do campo, mas que são daquelas pessoas que já têm mais recursos, mais investimentos, né? Mais possibilidade de crescer, os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de criação de animais. Em contrapartida, nós temos também os pequenos produtores, os pequenos agricultores. Então, quando a gente fala sobre o campo, a gente pode estar colocando o nosso olhar nessas duas perspectivas. E aqui nós temos algumas imagens que nós vamos falar também do trabalho na cidade. O que caracteriza o trabalho na cidade? Quais as características desse lugar, né? Então, o campo e a cidade são espaços bem distintos, né? Que demandam formas diferentes de trabalho, porém, eles se complementam e dependem um do outro. A cidade gera produtos industriais, como tratores, caminhões, adubos, etc. Que vai estar sendo utilizado no campo, né? Temos aí a tecnologia, serviços para o campo, como comércios, hospitais, os bancos, as escolas. Que aí já entra mais na parte da cidade de oferecer produtos que vai contribuir com o trabalho no campo. Então, são distintos, mas são ao mesmo tempo também complementares. Porque nós precisamos da produção que é feita no campo, nós que moramos na cidade, precisamos da produção que é feita, que é gerada no campo. E o campo também precisa desses outros serviços que eu já falei para vocês, que vêm da cidade. Então, são ambientes distintos que se complementam. Por sua vez, o campo fornece os alimentos e as matérias-primas que as empresas e as indústrias também transformam em bens de consumo. Como os calçados, tecidos, os móveis, os alimentos, industrializados, etc. Então, a gente vê que na mesma medida que o campo precisa dos serviços da cidade, a cidade também precisa dos serviços e mercadorias do campo. Então, aqui eu tenho um exemplo. Qual a matéria-prima que o campo fornece? Que vem das indústrias? Ou seja, quais são os produtos que o campo produz que a cidade se beneficia? Então, a cidade, ela utiliza de produtos para transformar em calçados. Também produtos para transformar em tecido, em móveis e alimentos. Então, olha o tanto de contribuição que um espaço dá para o outro. Cada um com as suas características, com as suas qualidades, complementando o outro espaço. O que seríamos de nós? Sem os alimentos que vêm do campo. O que seria do campo também? Principalmente os grandes agricultores e pecuaristas. Sem os tratores, as máquinas, a indústria. Ou a tecnologia que também vai contribuindo com esse espaço. Então, são distintos, mas complementares. As cidades se urbanizam em função principalmente da atividade industrial e do setor de serviços. Com o desenvolvimento industrial, o campo também precisa adquirir tecnologia para alimentar a produção e atender a demanda de acordo com o crescimento da cidade. Em resumo, o campo fornece os produtos que a cidade precisa e a cidade produz também, fornece os produtos que o campo precisa. Então, um está em consonância com o outro, um está ajudando e favorecendo a melhoria do outro. Então, a gente vai assistir um vídeo que fala um pouco sobre isso. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Geografia. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre trabalho no campo e na cidade e setor econômico. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal e deixe um like. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizada para cultivar a terra, para obter alimentos, bebidas, medicamentos e matéria-prima. A agricultura evoluiu muito ao longo do tempo, graças a novas tecnologias. Já o extrativismo é a técnica de extrair recursos da natureza. Ele pode ser extrativismo vegetal, quando a extração de elementos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras. Pode ser extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais, como ouro, diamante, granito e água mineral. Ou pode ser extrativismo animal, que é a pesca e caça de animais. A agroindústria, a maioria são instaladas no campo para ficar próximo às áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que sejam necessários. Um exemplo é transformar a cana-de-açúcar em álcool. Agora, vamos aprender sobre o trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviço, como bancos, hospitais, escolas ou ao comércio. Como shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros. Há também, em muitas cidades, atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vesculários, eletrodomésticos e automóveis. Agora, vamos falar sobre os setores econômicos. As atividades econômicas, elas podem ser divididas em três setores. No setor primário, são as atividades que produzem a matéria-prima, como nós vimos, o extrativismo, a pecuária e a agricultura. O setor secundário, são atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas no setor primário em mercadorias industrializadas, como automóveis, casas. E o setor terciário, são atividades econômicas de comércio e prestação de serviço, em que os produtos são direcionados diretamente ao consumidor. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula. Olá, crianças. Entender um pouco como funciona, quais são os setores em que a economia é organizada. Então, a gente viu aí que temos o setor primário, o setor secundário, e vamos entender um pouco como é o funcionamento desse setor primário. Por que ele se chama primário? Então, o setor primário da economia, ele pode ser considerado como o ramo das atividades humanas que produzem matéria-prima, que, por sua vez, são os bens e produtos extraídos diretamente da natureza, por isso são considerados primários, porque eles são tirados no primeiro momento da natureza. Então, é a primeira extração, é a primeira produção de matéria, é a utilização dessa matéria-prima que vem da natureza. Por isso, o setor primário. E podem ser consumidos enquanto tal ou serem transformados em marcadorias. Os alimentos e os produtos que vêm da natureza, direto da natureza, a gente tem essa possibilidade de estar utilizando diretamente, sem passar por indústria, sem sofrer nenhum tipo de transformação. Como, por exemplo, o boi, o porco, ele pode vir diretamente da natureza, sem necessariamente passar por uma grande indústria de carne. O animal vai ser abatido e já é consumido diretamente, sem nenhuma adição de produto, sem nenhuma necessidade de ir para grandes indústrias. Alguns vão por uma questão de organização, de venda mais segura, e produção de outros alimentos através deles, mas ele pode ser consumido diretamente desse primeiro setor, sem necessariamente sofrer ou passar por transformações. Então, o setor primário diz respeito a essa característica, de ser uma economia que é considerada como o primeiro ramo das atividades humanas. Então, ele é extraído diretamente da natureza. Então, nós temos aqui, por exemplo, o trigo, as plantações de trigo e de outros vegetais, e também a criação de animais. A agricultura, a gente vai subdividir esse setor primário em duas modalidades, a agricultura e a pecuária. A agricultura, ela diz respeito às atividades, à principal atividade primária. Ela, basicamente, consiste no cultivo da terra e dos vegetais, para a produção organizada de alimentos e produtos primários, tais como o milho, quando a gente utiliza o milho diretamente, sem passar por indústria para transformar em milho verde, sem ir para a indústria para transformar em fubá, em outros produtos alimentícios, que a matéria-prima básica é o milho. Temos o arroz, o feijão, a soja, o cana-de-açúcar e, né, incontáveis outros exemplos. Então, quem pratica a agricultura é o agricultor. E são essas características da agricultura dentro do setor primário. Então, são produtos, alimentos que são extraídos diretamente da natureza e não necessariamente precisam passar por um processo de modificação. Se ele for para a indústria e ele passar por outro tipo de processo, ele já vai ser considerado um setor secundário. Por exemplo, a salsicha, né, os enlatados, que vai precisar de uma transformação e vai precisar de agentes externos para transformá-los. Além da agricultura, o setor primário também conta com a pecuária. O que é a pecuária? Ela consiste no cultivo de animais para o sustento humano, sendo historicamente um método substitutivo da prática da caça. Então, antigamente, nós sabemos que o homem vivia da caça, da pesca, né? Hoje, a gente não pode haver, há muitos pescadores, há agri-caçadores, porém, não é uma atividade considerada, não é uma tarefa realizada por eles como única fonte de sobrevivência, de renda e tudo mais. Então, a pecuária, ela consiste no cultivo de animais para o sustento humano, sendo historicamente, né, substituído pela caça, ou seja, em vez de procurar os animais para abater e alimentar-se, o ser humano cultiva-o para o mesmo fim, mas também os utiliza para a produção de matérias, como o couro, a lã, né? Juntas, elas são duas atividades que formam a agropecuária. Quem pratica a agropecuária, quem cultiva a pecuária é o pecuarista. Então, a gente tem aí duas modalidades do setor primário e eu acho que vocês entenderam por que ele é considerado o setor primário. O nome mesmo já diz, são as atividades que vêm diretamente da natureza, sem precisar de intervenção, sem precisar de modificação, ok, gente? O setor primário, nós temos também, né, o extrativismo, que aí a gente pode caracterizar como extrativismo vegetal e extrativismo mineral. O extrativismo, ele consiste na retirada de elementos da natureza, também para a alimentação e para a transformação em mercadorias. Há, assim, dois tipos de extrativismo vegetal, basicamente voltado para a extração de recursos de plantas e também de árvores, né? E o extrativismo mineral, que é voltado para a exploração de quê? Dos minérios e das riquezas, né, disponíveis no solo. Ou abaixo dele. Dentre os exemplos de extrativismo vegetal, citam-se os seringais, né, que extraem o látex para a produção de borracha, e a extração do cacau e da castanha do Pará. Praticamente, é, muito importante, são práticas muito importantes para o sustento da população que habitam ali naquela região amazônica. Mas sabemos também que esses produtos, eles são exportados, eles têm uma grande aceitação no mercado, tanto o exterior como o próprio mercado brasileiro. Então, dentro do setor primário, como eu já falei para vocês, nós temos a agricultura, para que vocês não esqueçam, a agricultura, que faz parte do setor primário, que consiste, na verdade, né, no cultivo da terra e dos vegetais, a agricultura, ou, desculpem, a pecuária, que consiste no cultivo de animais para o sustento e também para a venda, né, passa por setores, açougues e outras indústrias, e vão ser comercializados. E o extrativismo, que é a retirada de elementos da natureza, ele também é dividido em extrativismo vegetal, que eu dei o exemplo para vocês de que, da extração, né, de plantas, da extração de árvores, e nós temos também o extrativismo mineral, que ele explora os minérios e as riquezas no solo ou abaixo do solo. Então, esses quatro tipos são considerados como setor primário, né, como setor primário, a gente vai caracterizar essas quatro atividades, né, que eu falei para vocês. Então, essas quatro modalidades, quatro atividades, elas estão dentro do setor primitivo. E eu acho que deu para vocês entenderem, né, essa questão de setor primitivo. Então, vamos estudar um pouco sobre o setor secundário. Secundário. Toda vez que a gente fala o nome secundário, nós estamos nos referindo a algo de segundo plano, né, que passou por uma transformação, que passou por um processo, por isso, é secundário. O primário é o que vem primeiro, porque os animais, né, a agricultura e a pecuária, eles vêm diretamente da natureza, sem modificação aparente. Já o setor secundário da economia é o responsável pelas transformações dos bens e matéria-prima às de vindas do setor primário. Então, o secundário utiliza-se desses produtos do setor primário e transforma, como, por exemplo, sapato, bolsa, né, que são feitos de couro, do couro do animal. O setor primário vem a agricultura e a pecuária. Já o setor secundário vai se utilizar, né, desses, do setor primário, para transformar a sua matéria-prima. Então, é, há uma modificação, uma comercialização por este motivo. Assim, o setor secundário corresponde à produção das fábricas com vários tipos de indústrias, que se estruturam em diferentes áreas e aspectos do mercado. Então, há, por trás desse setor da economia, grandes indústrias, grandes comércios, que utilizam-se dos recursos do setor primário para transformar ou fazer outros produtos para o setor secundário. O setor terciário é o responsável por grande parte da geração de riquezas e empregos de uma economia. é composto pelas atividades de comércio e serviço. Então, aqui a gente já viu o setor primário, o setor secundário e também o setor terciário, que é, como eu falei para vocês, responsável por grande parte da geração de riquezas e empregos. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho, fazer um resumo aqui, né, sobre o setor terciário. O terciário, vamos falar um pouco sobre ele e explicar para vocês, né, o que caracteriza, caracteriza o terceiro setor. O terceiro setor, ele compreende as atividades de comercialização de produtos e de ofertas, né, de serviços em uma economia. As características das atividades terciárias estão relacionadas à elevação da participação desse setor na geração de emprego e renda de uma sociedade. São exemplos, aqui eu vou mostrar uns exemplos para vocês, né, as escolas, os hospitais, os comércios de forma geral, serviços financeiros e também o turismo. Então, já é um setor que movimenta muito a economia, turismo, escola, hospitais, né, eles modificam muito a economia de um local e são também de grande importância. As atividades terciárias são fundamentais para a diversificação e a dinamização de uma economia. Os processos de industrialização e urbanização contribuíram ativamente para o crescimento do setor terciário. A economia brasileira possui um terceiro setor muito sólido, baseado na enorme oferta de comércios e serviços para uma população. Então, gente, deu para vocês entenderem essa diferença, né, essa diferença entre os três setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá bom? Vamos falar um pouco agora do campo, né, da zona rural, que é tão conhecida e é tão... faz parte da nossa realidade, da nossa cidade, né? Então, quando a gente se refere a ela, quando a gente vai conversar sobre a zona rural, a gente tem o maior respeito, o maior carinho e a maior gratidão por ser uma área que, na verdade, sustenta outras áreas, mas que não tem ainda o devido valor, né? A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no tempo, no campo, em sítio, chácaras, fazendas, etc. As casas da zona rural não são construídas perto umas das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e dos animais. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores, né? Ou também os lavradores. Então, são as pessoas que estão com esse cuidado, com esse trabalho na lavoura, no dia a dia da zona rural. Muitos de vocês, estudantes da EJA, que estão me ouvindo nesse momento, muitos de vocês realmente têm uma origem, né? Têm uma foto, uma mãe, têm um pai, têm alguém na família em que viveu, que tem uma história muito bonita para contar sobre a zona rural. Quem é o feirante, muito difícil, né? Nascido e criado aqui, que não tem uma história na roça, que não tem uma história de um tio, de um avô, de um pai que morava no campo, na zona rural. E como seria a vida dessas pessoas no campo? E como seria ou não, que não é uma coisa distante? Como é? Nós temos muitos locais de zona urbana e que a vida é muito boa, uma vida muito tranquila, o ar puro. Trabalham muito, como também nas outras, nos outros setores, né? Mas, de fato, é um público diferenciado por ter os alimentos, por ter o prazer de plantar, por ter o prazer de cuidar da terra. E aqui eu vou trazer pra vocês três exemplos, né? De trabalho no campo. Quem é que vive no campo? Por que que vive? Quem são essas pessoas, né? Então, nós temos aqui os poceiros. Quem são os poceiros? Vocês já ouviram falar nesse nome? Pois são pessoas que vivem no campo. Mas quem será poceiro, né? são as famílias que ocupavam um pedaço de terra e passam a viver e a trabalhar nesse chão. Como se a mesma fosse deles. Eles ocupam, trabalham e cultivam a terra, dando oportunidade de trabalho para centenas de outras famílias. Então, são as pessoas que são consideradas como poceiros. Nós temos também os pescadores, que é ou são aqueles que pescam, né? Ou que vivem fora de casa. De lugar para lugar, uma caridade de qualidade. E temos também os pescadores, que são aqueles homens que vão pescar. Se emprega na pesca, comunidade de pescadores, barro de pescadores, porque a gente, pelo menos um local que eu visitei, conversando com um dos organizadores desses grupos de trabalho, ele me disse que não, que não aceita comercialização e venda de produtos que não são comprovadamente vendidos ou chamados para trabalhar dentro do campo, né? Nós temos também os seringueiros. Quem são os seringueiros? Os seringueiros são trabalhadores que vivem de distração de látex e das seringas. ou seja, olha só a imagem que tem aqui. Eles conseguem extrair dessa árvore ou árvore do seringueiro também o látex que vai servir mais tarde para fazer borracha. Possui um modo de vida integrado à natureza dependendo dela não apenas para o exercício das suas atividades proativas, mas para a subsistência um com o outro. Trabalhadores assalariados temporários são os trabalhadores que recebem salários mas que também não trabalham pois não dão aula, não dão na verdade margem para trabalhos diferenciados. então esses trabalhadores assalariados temporários eles não têm eles não ficam fixos naquele lugar eles se modificam eles vão para fazendas então de repente eles estão trabalhando em uma fazenda e aquela fazenda não está tendo mais aquela produção eles vão também trabalhar em outros lugares por isso chama de temporários porque vai depender do tempo que está na verdade produzindo matéria-prima naquele lugar e é o que acontece também nas colheitas outro exemplo além da seringa que eu falei para vocês acontece também nas colheitas uma época de muita produção de laranja por exemplo eles são contratados temporariamente para colher as laranjas aí acaba a produção ele vai para outro porque eles dependem na verdade das da natureza da chuva do tempo do bom tempo para a produção e a promoção de trabalhos e aí gente eu queria me despedir de vocês a gente falou um pouco sobre esse trabalho honrado das pessoas que vivem no campo também um trabalho honrado das pessoas da cidade como eles se complementam por hoje é só a gente fica aqui na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre esse assunto espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve tchau tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto